Empurra ele, vai empurrando ele! Mata a cabeça e vai empurrando! Vai por baixo pra gente pegar outras esperanças! Aqui não ganhou! Ganhou! Aê, ganhou! Repõe! Toma, repõe! Alô, passa a perna! Vamos dar passagem, Juilli! Barramos, umbigo no chão! Umbigo no chão! Mata a cabeça dele! Alapela! Umbigo no chão! Esparrando! Bola a bola! Bolou! Andou bem, moleque! Vai atacando o pescoço! Não deixa! Fala aí, quem tá me torcendo! Vem pra lá, tu! Tá bom! Vai! Vai, pô! Vai, pô! Pode deixar o moleque pegar? Vai, pô! Vai, pô! Vai, rica! Desenvolvou! Desenvolvou! Vai, pô! Desenvolvou! Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Aplausos Pede pra esse menino sentar, por favor Pede pra ele sentar Pede pra aquele cara sentar Pede pra ele sentar Pista lá na frente da área de luta Pista lá na frente da área de luta Poção, tem que finalizar Ele bateu 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 Ele bateu